Opa, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz. Sou professor na Faculdade Florence e a nossa conversa hoje é para te dar algumas dicas e informações sobre o que são as atividades do Trabalho de Sente Efetivo, que chamamos de TDE. A novidade é que agora a sala de aula não é mais o único lugar de aprendizado. Nós, professores, somos seus parceiros nesse processo e não a sua única opção para os seus estudos. Lembre-se de que você está em uma faculdade e precisa ser mais autônomo em relação ao seu processo de estudos e formação, igualzinho quando estiver no mundo do trabalho. Isso significa o que, professor? As atividades presenciais de sala de aula passam a ser mais práticas, pois é neste momento que você vai aplicar os conteúdos que desenvolveu no TDE. Certo, mas não sei se entendi. Agora você vai estudar também de forma não presencial, fazendo trabalhos, estudos de caso, fora da sala de aula e sem a minha presença. E quando chegar na aula, vai usar o que aprendeu nas atividades do TDE, refletindo e aplicando o que aprendeu, com minha ajuda e a dos demais colegas da sala. É a tal da metodologia ativa? Exato. Nos últimos anos, as faculdades estão inovando em suas formas de ensinar para o aluno aprender ainda mais, com metodologias inovadoras que permitam ao aluno ser mais participativo no seu processo de formação, até sua caminhada rumo ao novo mercado de trabalho. O papel da Faculdade Florence é te oferecer as melhores condições, os recursos e as orientações. Mas o protagonista da sua vida será sempre você. Então, teremos mais atividades acadêmicas, é isso? Em alguns momentos, sim. Veja, você agora será incentivado a ser mais criativo, buscando soluções, pesquisando e desenvolvendo o seu pensamento crítico para gerar ideias e propostas, sempre buscando inovar. Palavra do momento. É isso aí. Mas não é apenas uma palavra. A inovação prepara as pessoas para trabalharem de forma colaborativa dentro e fora dos negócios e nos aproxima da realidade. E ainda trazemos os problemas da sociedade e do mercado para os exercícios da aula, seja dentro ou fora da sala. Captei! O TDE é obrigatório. É isso aí. Se não fez a atividade e se não a registrar para o professor saber que você fez, vai ser bem difícil acompanhar as aulas presenciais ou remotas, onde é enfatizado o trabalho em equipe, já que ela vale 30% de toda a nota da disciplina. Uh, então vale nota? Sim, é parte do processo avaliativo da disciplina. Então vamos lá. O TDE me exercita a conectar o meu pensamento aos conceitos e fatos que eu vou descobrir com as discussões da sala de aula, onde encontro meus colegas e o meu passa de estudos. É isso mesmo? Bingo! Acertou na mosca. Com o TDE, o estudo não para e a forma antiga de estudar apenas para a prova, já era. Estudarão ao longo de todo o curso de forma interconectada. Hum, o senhor falou em estudo de caso. Mas, assistir a um vídeo conta? Com certeza. E participar de uma atividade de extensão com o meu bairro? Sim. E participar de observações em laboratórios da faculdade? Ou assistir a uma apresentação de cases em outros cursos? Tudo vale. Mas você precisa assistir, participar ou observar. Faz um lindo resumo do que você viu e ouviu, uma análise e registra tudo dentro do prazo acordado pelo professor. E professor, onde registro? A Florence tem um sistema online. É o eFlorence. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para a gente que navega todo dia e está nas redes sociais, é moleza aprender. O caminho do eFlorence é muito fácil. E nós, como seus parceiros, vamos estar sempre acompanhando tudo. Precisamos pensar fora da caixa. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E quem estiver preparado para aprender em novos formatos, com certeza terá um lugar à sombra. E se você já é Florence ou escolheu a Florence, escolheu ser inovador. Seja bem-vindo e sucesso em sua jornada de aprendizagem. Somos Florence.